Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem na Santa Paz e eu venho aqui para mais um vídeo hoje de confusão aqui, tiro pancadaria e bomba, fofoca na plataforma, entendeu? E às vezes também resenhas de canais que precisam, resenhas de canais que não precisam que eu uso ali o microscópio, mas eu acho o problema do canal para vocês, tá bom gente? Então vamos lá, o que que acontece? Nessa semana eu tive consulta médica, além das coisas que eu já faço durante a semana, eu tive consulta médica e cólica também, foi uma semana bem assim difícil para mim. Aí, mesmo assim eu assisti alguns vídeos para poder resenhar, algumas pessoas entraram em contato comigo, mandaram vídeos para mim e eu vou comentar um vídeo que foi mandado para mim, tá bom? Então, a respeito de uma resposta de Sônia Boulay, Michelle, você vai se meter nessa história? Vou me meter porque foi um assunto que eu também comentei, embora a resposta não tivesse sido para mim, que eu sei muito bem o motivo, seu canal é pequeno, né? Você é insignificante. Porque eu já até falei aqui que isso não me incomoda, né? Nem um pouco. Eu não posso ser insignificante na minha vida fora das telas, né? Ali eu não posso ser insignificante no meu trabalho, com a direção, que eu gosto, que gostam de mim, quando eu chego para pegar uma declaração, assim sou atendida bem. Meu diretor ali, essa semana, eu mandei umas coisas para ele que eu não estava entendendo direito, né? Falei, dessa maneira não está sendo cobrado para outra pessoa. Ele, não, mas outra pessoa não está não no teu lugar e tal. Eu, ah, tá. Entendi. Aí, cobrindo férias, coisas assim, né? Eu achei que estava dando moleza para outra pessoa e não estava dando para mim. Aí, a gente teve um, né? Um arranhozinho entre nós. Aí, eu entendi a parte dele, que eu estava com raiva dele. Então, se essas pessoas não me ignoram, se essas pessoas, elas me tratam bem, para mim está ótimo o resto que se exploda. Mas, enfim, vou me meter no assunto aí no Dilsoni. Vamos lá. Dilsoni, né, deu uma opinião simples a respeito de um assunto que ele não concordava. Gente, eu discordar da cor aqui desse telefone, alguém comprou esse telefone aqui, não gostei dessa cor. Tá bom, você não gostou, eu gostei, né? É igual, vou dar um exemplo aqui. Vânia e você. Vânia e você. Gosto muito da Vânia e você, ela sabe, né? E eu tenho um escrito que é dela também em comum. Aí, eu estava conversando com o escrito, né? Falei assim, ah, eu gosto dela também e tal. Mas ela está mudando a vozinha dela, eu não estou gostando. Aí, o inscrito. Eu também, mas eu já falei para ela. Mas só que ela me respondeu que outros inscritos gostam, a maioria gosta. E já falou para ela que está tudo bem daquele jeito. Já elogiou e ela vai continuar. Pronto. Entendeu? A gente teve uma opinião. A gente deu a opinião. Ela foi, olhou e falou, não vou acatar. Eu entendo, mas eu não vou acatar porque outras pessoas gostam. Olha a proporção. Normal. Entendeu? Agora, é... Ah, me contando, está vendendo ali o telefone. Comprou, vamos supor, por 800. Está vendendo por 1.600. Olha, não é verdade isso, não. Ah, não. Mas você vai rifar o telefone. Ele vai sair por 1.800. 1.000. 2.000. Ah, está rifando. Mas você entendeu errado. Entendeu? Então, às vezes, a gente pode discordar, né? Certo ou errado. Ou entendeu errado e tal. Mas a resposta que a outra pessoa vai dar para a gente, diz mais daquela outra pessoa do que a da pessoa que discordou. A pessoa discordou com o direito de discordar. Teve a coragem de ir lá e falar, né? E o outro chega, não, pancadaria, bomba contra você. Vou falar de coisas pessoais, de família. Vou falar até da sua saúde. Gente, que isso? O cara abriu o canal aqui, né? E falou, olha, eu estou abrindo por esse motivo. Estou cuidando das minhas plantinhas aqui. Estou querendo deixar a minha história registrada, né? Eu tenho um problema de saúde que eu estou cuidando, estou tratando. Mas eu quero tudo aqui registrado. Não que vá acontecer nada com ele, não. Isso não, gente. Mas a gente gosta de registrar nossas coisas. Tem história minha aqui registrada no canal. Histórias que eu já passei, golpes que eu já levei. Coisas assim que já aconteceram na minha vida. E eu gosto, quero deixar ali registrado. E ele fez isso também, né? Só que ele falou também que ele, nesse momento, era uma terapia para ele. Porque ele estava passando por um problema de saúde. Então, tá, vamos respeitar. Agora a pessoa pegar aquilo que a outra falou. E botar o dedo na ferida, né? Da outra pessoa, ainda mais no motivo de saúde. E querer achincalhar, né? Gente, que isso? Que isso? Eu fico, sabe? Estar recida com uma coisa dessa. É desproporcional. O nome disso é desproporcional. E quando tem uma desproporcionalidade, vocês vão aí pesquisar. Porque eu não sou psiquiatra, né? Terapeuta, nada disso. Mas vão pesquisar o que é uma desproporção. Não tá de acordo, né? Gente, isso é uma questão até da pessoa se tratar. A pessoa tem que se tratar. Porque o cara falou, não concordo com isso. A resposta poderia ser assim, é, tá bom. Você fica aí não concordando. Eu concordo, vou continuar. Ou então, olha, você entendeu errado. Não foi dessa maneira aí, não. Embora muitas pessoas entenderam errado também, né? Eu, por exemplo, se foi errado mesmo, porque ali tava bem as claras. Mas eu distorço daqui, eu distorço dali. Tá errado que você entendeu o que eu falei que tá certo. Tá bom. Entendeu? Pra quê? Vou falar, me contando, vamos supor, que, sei lá, tá barrigudinha. E chora porque o filho foi pro quartel e daí o ninho ficou vazio, tá aqui, abriu o canal. Pra que isso? Entendeu? Pra que pegar e falar coisas que não tem nada a ver de uma resenha, não tem nada a ver. Ah, não, mas ele pega gancho dos outros. Eu vi de um sonho várias vezes aí dando furo de reportagem. Inclusive naquela questão da picaretagem lá do, é, é, do cara lá da Paganelli, né? Ele foi o que trouxe em primeira mão. E se fosse em segunda, terceira, quarta mão que seja, os inscritos eles gostam do resenhista. Às vezes a resenha tá ali batida, mas eles querem o jeito de falar do resenhista, né? O jeito que o resenhista coloca as coisas. E muitas vezes quando o do sonho volta do monte, ou coisa assim, ele fala, me atualizei com meus amigos, dá o nome das pessoas. E daí, qual é o problema disso? Vai acabar o mundo por causa disso? Gente, foi desproporcional a resposta, tá? Eu tô aqui pra defender um colega de plataforma que deu uma opinião direito dele, tá? E eu acho assim, se a gente não pode nem dar opinião, né? Então que esses resenhistas aí que tão no tiro, pancadaria e bomba, que fechem o canal deles que é de opinião também. Mas então, gente, é isso, tá? Pra agora, pra esse momento. Daqui a pouquinho eu chego com as minhas resenhas. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!